Beleza, cambada? Oi, eu aqui, travesse, debatendo sobre exatamente processadores em jogos 4K e 1080. Por quê? Porque não é a primeira vez que eu ouço que, assim, processadores são menos importantes quando o assunto é jogos, que o importante mesmo é placa de vídeo. Tá? Eu recebi até um comentário aqui, um cara falando, assim, que nesses jogos, em 4K, processadores pouco importam ali. Mais ou menos assim. O que acontece, galera? É porque não é a primeira vez que eu ouço isso, todo mundo falando, processador, por exemplo, pode ser qualquer um, pode ser meia boca, que o importante é você concentrar em placa de vídeo. Galera, está errado isso. Uma coisa que eu geralmente exijo no meu canal, estudo. Tudo que você tem que fazer, galera, trabalho em faculdade, pra você passar uma prova numa empresa, tudo exige estudo. E você afirmar isso, você está cometendo um erro. Você passa isso pra uma pessoa, leiga, ela vai comprar processador barato, qualquer, e concentrar mais em placa de vídeo. É importante placa de vídeo? É, mas assim, ela... Só concentrar na placa de vídeo, comprando processador barato, ela vai ter uma má experiência. Por que, galera? Processador... Como é que funciona o processo pra você jogar? Vamos assim dizer. O arquivo fica armazenado, ou os arquivos ficam armazenados nos dispositivos de armazenamento. HD, SSD, pendrive, seja onde estiver. Os arquivos vão para a memória. Da memória, o processador passa para a memória da placa de vídeo, e a GPU processa aquilo. E depois faz o mesmo caminho de volta. É o que é chamado de interrupção de instrução. Sempre vai ter o processador ali no meio. Ele, vamos dizer, é o que intercala. Ele quer intercambiar a informação pra placa de vídeo. Então, se você tiver um processador ruim, vai gargalar. Não adianta. Tanto que, assim, a parte de áudio é assim. Você tem chip de áudio na placa-mãe. Ele manda pro chip de áudio. Você tem chip pra internet. Ele manda também. Então, assim, ele vai intercambiando pros outros chips. O que é que acontece? Tá, eu peguei aqui alguns arquivos que eu já tratei no vídeo sobre benchmark, tá? E eu queria mostrar novamente, só pra esclarecer isso de novo. Tá, os benchmarks que foram realizados em processadores da AMD e da Intel. Tá, no Ryzen 5 1600X, que era o Ryzen que eu gostaria de ter. Versus o Core i5, 7600K. Não adianta, galera. Para jogos, os processadores da Intel são melhores. Só que é um ganho de desempenho, assim, que particularmente eu acho que o valor não compensa. Sabe? E esse, primeiro, porque você não vai ver a diferença. Segundo, que é muito baixo. Mas vamos lá, tratando aqui. Em jogos de 1080, o 7600K, ele é 4% melhor. Em jogos premium, ou seja, realidade virtual e 4K, ele é 2% melhor. Demais coisas, os processadores da AMD são melhores. No Ryzen 5 1600, versus o Core i5, 7600K, jogos 1080K, ele é 7% melhor. Jogos em realidade virtual, 8% melhor. O Core i5, 7600K, tá, galera? Aqui sim a gente conseguiu ver uma certa diferença, assim, considerável. Já no Ryzen 5 1500X, versus o Core i5, 7500K, mesma coisa do primeiro, galera. Jogos em 1080, 4% em jogos premium, ou seja, de realidade virtual e 4K, 2%. Tá, e eu peguei algumas outras informações, como, por exemplo, o Ryzen 3 1200, versus o Core i3, 7100K. O Core i3 não é melhor, por exemplo, em jogos em 1080 e nem em realidade virtual. Já o Ryzen 3 1300X, versus o Core i3, 7300, ele ainda é melhor também que o Core i3 aqui, tá, o 7300. 1% melhor em jogos em 1080 e 9% em realidade virtual. Então assim, galera, eu pergunto pra vocês, então pra que eles fazem esse tipo de benchmarks, comparando um processador com o outro? Por que que não compara uma placa de vídeo com a outra? Tem comparações? Tem, por exemplo, do Radeon versus as placas de vídeo da Nvidia. Porém, aqui nós estamos falando de processadores na parte de jogos. Por que que os benchmarks também, nos sites, fazem comparações com jogos? Porque é ele que vai intercambiar a informação. Se você, vou ter que repetir isso, se você não tiver um bom processador, a informação vai gargalar. A gente viu isso no Pentium G4560, ele gargalando Assassin's Creed. Tipo, o jogo parado, ele já estava em 100%. Na hora que movimentava, dava aquelas travadas. Tudo por causa do processador. Você troca esse processador, põe outro ali? Um melhor? Tipo, um i5? Meu, vai que vai, tranquilo. Se processador não é importante, galera? Então tá bom, beleza. Você pode pegar duas placas de vídeo aí, as mais tops que tem no mercado pra jogos. Coloca em Master Slave, as Rade das placas de vídeo. E coloca um processador qualquer, põe um Atom. Uma ilustração aqui, põe um Atom. Tá tudo certo, porque o importante é a placas de vídeo. Galera, vocês querem ver uma coisa? Eu vi aquele vídeo que eu fiz sobre os processadores da Via. O jogo tá gargalando ali. Não tem como. Ele não é bom praquilo. Porque ele não consegue mandar dados na mesma velocidade que a placa de vídeo precisa. Tá bom? Então, se eu quis debater isso, só para esclarecer essa dúvida. Processadores são, sim, importantes para jogos. Para vídeos. Para tudo que você faz. Não deixem de focar nos processadores. Tá bom? É isso aí. Um abraço e falou. Um abraço e falou.